O pessoal na entrada da mídia me perguntou e eu falei rápido, vou falar porque acho que é importante. Nós fizemos toda a revisão do projeto de marco regulatório da mídia eletrônica, achando que temos condição de começar a discutir prazos, a nossa ideia é colocar em consulta pública, já tínhamos falado isso anteriormente, mas achamos que agora estamos aptos a debater. Estamos marcando conversas internas do governo, já conversei, marquei outra conversa com a ministra Helena Chagas, já estamos marcando com a Casa Civil, vamos fazer com a cultura, vamos avançar isso aí nos próximos períodos e fazer esse debate dentro do governo e depois com a Presidenta da República pra discutir a forma e o prazo de que nós vamos colocar o projeto em discussão. Do nosso ponto de vista, nós achamos que deveríamos avançar na regulamentação não só do setor de comunicação eletrônica, rádio e TV, basicamente, mas também discutir aspectos do setor de telecomunicações. Claro que a consulta pública vai abrir o debate e depois nós vamos chamar todo mundo pra fazer uma discussão de como poderíamos avançar e que parâmetros, que prazos, e sempre levando em consideração que nós precisamos envolver o Congresso Nacional. de última instância, quem vai votar, quem vai decidir, não serão prazos pequenos, mas eu acho que pode ser menor se nós fizermos uma boa interação prévia, inclusive com o Congresso Nacional.